Do livro 52 lições de Catecismo Espírita de Eliseu Rigonati. Sexta lição, Jesus. Nós ouvimos falar em Jesus. Vamos hoje saber quem foi ele e o que fez em nosso benefício. Jesus nasceu em Belém, uma cidade da Palestina, e seu nascimento comemorado todos os anos na noite de Natal. Filho de pais pobres, passou a sua mocidade ajudando-os no sustento do lar, trabalhando de carpinteiro com seu pai, que tinha uma pequena oficina. Desde cedo demonstrou possuir uma brilhante inteligência e ainda menino discutia com os mais velhos a lei religiosa de seu tempo. Quando completou 30 anos, idade em que podia falar livremente, começou a ensinar os povos a sua doutrina. Ensinou que nosso principal objetivo deve ser trabalhar para a conquista do reino de Deus e que a humildade e a caridade são as virtudes que nos conduzirão a esse reino. Combateu os preconceitos, as rivalidades de raça, os hipócritas, os vaidosos, os orgulhosos, os avarentos, os malvados e os egoístas. Amou os bons, animou os fracos, amparou os pobres, consolou os aflitos e ensinou os pecadores a se regenerarem. Afirmou que se não perdoarmos, não poderemos ser perdoados. Diz-se-nos que só seremos completamente felizes quando soubermos perdoar e amar o nosso próximo. Resumiu sua doutrina nos mandamentos Amai-vos uns aos outros como eu vos amei e não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Como todos os grandes e generosos espíritos que vieram a este mundo para esclarecer a humanidade, Jesus também teve os seus inimigos. Foi cruelmente perseguido e condenado à morte. Antes de desencarnar, o último exemplo que nos deu foi pedir ao Pai Misericordioso que perdoasse os seus perseguidores como Ele os perdoava. Os ensinamentos de Jesus estão contidos nos Evangelhos escritos por seus discípulos. Jesus foi o Espírito mais puro e luminoso que se encarnou na Terra. Tornou-se perfeito primeiro do que nós e por isso devemos considerá-lo como nosso irmão mais velho. Deus lhe confiou a direção da Terra e a de todos os espíritos que aqui encarnaram. O Espírito esclarecido de Jesus guia a humanidade no caminho do progresso e da perfeição. Por isso, é só a Jesus que devemos chamar de mestre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto